Olá, olá, bom dia! Animados para a nossa aula de hoje? Hum, que legal! Então me digam aí que dia é hoje? Vamos ver? Hoje é quarta-feira 16 do mês de junho do ano 2021. E agora vamos fazer a nossa oração. Cinco dedinhos nesta mão, outros cinco aqui estão. Bem juntinhos vão ficar para fazer a oração. Meu anjinho da guarda, meu anjinho protetor, guardai minha alminha para nosso Senhor. Papai do céu, muito obrigada por mais esse dia de vida. Protegei o papai, a mamãe, os coleguinhas, a tia e todas as criancinhas abandonadas. Amém! Vamos cantar um pouquinho? Cai, cai, balão, cai, cai, balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Cai, 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 balão, cai, cai, balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Eu ralo, coco, eu ralo, coco até cansar a mão. Mexe, 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 mexe. A canjica de São João. Eu ralo, coco, eu ralo, coco até cansar a mão. Mexe, 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 mexe. A canjica de São João. Hoje, na nossa aula de linguagem, a tia trouxe uma letra nova. Vamos ver que letra é essa? Ó. Essa aqui. Olhem bem para ela. Sabe qual o nome dela? Essa é a letra F. Ó. Letra F. 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 Maiúsculo. F. Minúsculo. Essa é a letra F. Cursiva. O F também é chamado de F. F ou F. 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 Cursivo. E esse, ó. É o F bastão. F. Maiúsculo. E F. Minúsculo. Que letra é essa? F. Que letra é essa? F. F. O F também tem um som. Ó. A tia vai mostrar para vocês, ó. F. F. Ó. Vamos novamente. F. 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 Bota a mãozinha na frente da boca, assim, ó. F. F. Tá vendo? Sai um arzinho, ó. F. 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 Esse é o som da letra F. Vamos fazer novamente? F. 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 Tá vendo? Então, ó. A tia trouxe aqui algumas imagens iniciadas com o som. F. Ó. Faca. Faca. Se inicia com o som. F. 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 Faca. Flor. Ó. Se inicia com o som. F. 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 Fada. Fada. Fada se inicia com o som. F. 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 Fada. Então, fada. Flor. Faca. Se inicia com o som. F. E também, ó. Temos nomes de pessoas iniciadas com a letra F. Com o som F. Nós temos, ó. Flávia. Fernando. Fernanda. Fábio. Felipe. Ó. Quanto nomes se inicia com a letra F. F. Maiúscula. Ó. F. 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 Então, ó. Qual foi a letra que a gente aprendeu hoje? Isso. F. E o som? Isso. F. F. E agora que a gente aprendeu um pouquinho da letra F, vamos praticar ela no tabuleiro. Então, vamos aprender. Então, ó. Vamos lá. Vamos começar com F maiúsculo. F. F. F maiúsculo. Agora, o F minúsculo. F. 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 F minúsculo. F. Maiúsculo. F. F minúsculo. Agora é a vez de vocês aí em casa praticarem a letra F no tabuleiro. Hoje nós vamos refazer a vida prática da aula passada, que foi a pescaria. Então, vamos pescar! Pula a fogueira, iaia! Pula a fogueira, ioiô! Cuidado para não se queimar! Olha que a fogueira já queimou, meu amor! Pula a fogueira, iaia! Pula a fogueira, ioiô! Cuidado para não se queimar! A tia já pescou! Agora pesquem aí e vamos para a nossa próxima aula! Quem lembra o nome da forma geométrica que a tia mostrou na aula passada? Isso, ó! Foi o triângulo, ó! O triângulo! O triângulo, ele tem quantos lados? Isso! Três! Vamos contar? Um, dois, três! Vamos contar novamente? Um, dois, três! Ele tem três lados. Então, qual o nome dessa forma geométrica? Isso, triângulo! Ó! A tia vai mostrar aqui algumas imagens que tem o formato de um triângulo. Olha aí, ó! Uma fatia de pizza. A fatia de pizza tem o formato do... Triângulo! Triângulo! Vamos ver outra? O teto da casa. O teto da casa tem o formato de um... Triângulo! Será que tem outra? Vamos ver? Ó! A casquinha do sorvete. A casquinha do sorvete tem o formato também de um... Triângulo! Triângulo! Isso mesmo! Então, ó! A fatia de pizza. O teto da casa. E a casquinha de sorvete. Eles tem o formato de um... Triângulo! Porque eles tem, ó! Três lados. Triângulo! Então, me digam aí, que forma é essa? Muito bem! Triângulo! E agora, vamos praticar com as nossas atividades. Atividade no caderno de pauta verde. A mamãe vai copiar aí pra vocês, ó! O nome da escola. O nome. Tarefinha. Ligue cada nome ao seu som inicial. Aqui temos Benjamin, Clara, Alice, Emmanuel, Daniel, Isadora, Olívia e Hugo. Então, qual é o som inicial desses nomes? Vocês irão ligar. Escreva nos quadrinhos a letra inicial das palavras. Bolo, casa, anel, dado, escola, irmão, olho e urso. Vocês vão escrever, ó, nos quadrinhos a letra inicial de cada palavra, tá bom? Atividade no caderno de artes. Depois, a mamãe, ó, vai pegar uma folha de revista ou uma folha colorida, vai desenhar o triângulo. Ó, a mamãe vai fazer um triângulo aí na folha. Depois que a mamãe desenhar esse triângulo, vocês vão, ó, recortar, né? Ó, a tia já recortou aqui o dela. Ó, vocês vão recortar e vão colar no caderno de artes. Recorte do triângulo, tá bom? Então, caprichem nas tarefinhas. Um beijo e até amanhã. Tchau!